Nunca disse que era o king de nada Nigga, eu só fiz a minha e eles me entintularam Hoje eu tô fazendo isso e é por toda quebrada Todos que me ajudaram, todos que criticaram Tava lembrando da cota em Jerry City, ninguém me conhecia De mochila na fila esperando o buzo, dois, cinco, três Eu era o menor que sonhava, hoje eu sou o mano que realiza Minha conta era zerada, hoje é cheia de zero, então e o nigga acredita Meus inimigos matam na cama igual fir, nigga Isso aqui é caralho, bom bom, bom bom E aí, eu tô cansado de certos comprondos Mas fiz em certos trocos, bateu cê me citando Sabe por que na massa, cê sabe na batida Pra eu ganhar batalha, cê tem que perder sua vida Então, vai ser minha melhor medalha, ou minha melhor medalha Cê sabe que eu já disparo a metralha Cê tá ligado, que eu tô correndo e conto lucro Neguinho de monte vai apanhar pro nego chucro Bebeleira, fez marketing do seu som Já volta pra sua casa, porque aqui cê não foi bom É claro que ele cansa, porque ele nunca ganha Eu já comemoro, só não cansa quem não apanha Ou seja, você em todas vai tá apanhando Nem tem como na batalha cê tá rivalizando Era pra ser uma rivalidade e eu tô contente Só não é rivalidade, porque você perde sempre Sem maldade pra mim, cê é criança Eu não vi seu freestyle, só vi sua arrogância Cê gosta de bater, a justiça nunca tarda Mas hoje vem porrada, é melhor levantar tua guarda Porque a gente desvia, desvia o guarda baixa Pois sou o Anderson Silva, você vai me entender Falou da arrogância, eu chamo de autoestima Na essência e semelhança Na essência e semelhança, só que você é criança Ponto o peso na balança Você é o Anderson Silva, cê é o neném Hoje eu vou te quebrar na canela, tá tudo bem Sim, sim na canela tá tudo bem Porque o Anderson Silva não é menor do que ninguém Campeão nove vezes, você vem contra mim Eu quebrei minha canela e sou maior mesmo assim Você não é o maior mesmo assim Sabe por que hoje na base cê apanha pra mim Eu sou o Ian King, fruto do hip hop Seu único adversário é o anti-dope Não, não é o anti-dope e hoje cê apanha Acuda seu falta, eu acho que cê é o Alesânia Por isso cê apanha, eu saio campeão Pois sou o Charlize do Bronx, problema da divisão Muitas palmas para o primeiro crowd Vamos que vamos Por ordem de rima, barulho para Ionghi Aí, diferentemente, barulho para as rimas de Kroi Jurados em três, dois, um Dois votos, certo mano, Kroi um a zero Vamos que vamos, DJ do França E aí, vem gerar a batalha da aldeira Não quero ver nenhuma mão abaixada, certo? É isso mesmo, é em p-hop, certo? Ai, 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 tá lindo demais, tá lindo demais Se você ama a BDA, joga a sua mão boa Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E se a BDA já faz parte de você? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Pou, pou, pô Não tem parada, tem parada, tem parada Não tem parada, tem parada Pou, 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 pou Ai, nego, eu não foco no lucro, e por isso que eu tô na street E é hoje, cê apanha pra mim, Guilherme Suarez contra o Mauro Henrique Realmente, cê é um negro chuco, só que apanha para o negro chique De verdade, o meu mano, cê tá apanhando, por isso que ele encaixa no beat De verdade, eu vi a camisa, e eu vi o marketing do som Na verdade, cê fala da luta, só que nem só que cê não foi bom Na verdade, eu lembrei da luta, eu me lembrei do UFC Do Okutog, nem nenhuma luta, foi assim que eu carreguei você Meu Deus, você falou de UFC, isso é verso por verso, cê vai perder no R.A.B Falando a minha camisa, a rima já está cara A única estampa vai ser minha mão na tua cara Por isso, por isso que você foi vacilão Cê já repetiu a rima, o problema é da divisão Sem maldade, meu mano, nós somos condutores O problema não é da divisão, dos divisores Realmente, mano, só que agora tá na crise A rima do Charles que fez você passar de fase Virou o UFC, cês tão observando Aqui o UFC, uns frustrados chorando Tá cantando Sem maldade, sabe, tá pangando Isso é o F.A., sabe que eu já tô mostrando Sabe por que na base, agora tá pangando Isso é o F.A., um foda te amassando Não, não é um foda me amassando Ele é o F.A., um furtido apanhando Cê entende, né, meu mano? Até o que você joga no argumento, eu tô matando Cê não tá matando, por isso eu tô encaixando Cê sabe que eu argumento, já tô mandando Cê não é um negro chique, cê não é hip-hop Caguejou na primeira, cê não é chique, cê tá em choque Cê não é, não é, respondeu a primeira Nem respondeu a rima, eu mandei na segunda-feira Não era o F.A., por isso eu vou dizendo Responde essa rima, cê é um fudido aprendendo Sem maldade, cê sabe, tá buscando Eu sou o F.A., um foda te ensinando Como que se faz o verdadeiro R.A.V. Se cê não aguenta, bate cabeça, não brota o BC Jorados em 3, 2, 1 Unânime terceiro round, vamo que vamo, DJ Já deixa o beat preparado, aquele jeito de babaraca louco Joga um pra cima aí, vem com nós, vem com nós Cadê a mão pra cima, vem? Pingerão, pingerão, pingerão Conheca pra cima, devo lá e clunya E o que vocês querem vê? ear excel E a batalha bate e volta, um ataco outra responde E a platéia quer o quê? Surge Ou seja batalha bate e volta, um ataco outra responde E o que vocês querem ver? Surge Vem, vem, vem Isso deu cara と思á E aí E aí E aí E aí E aí Você não é Charlie Por isso eu vou explicar Sou terror é Charlie Charlie E a caneta vai virar Sabe porque na base Você usou a estratégia Você é o Charles Henrique Você não passa de um comédia Não Você que é um comédia Porque o Henrique também tem A página na Wikipedia Até porque você sabe Meu freestyle é orgânico Quando eu chego na aldeia Fica todo mundo em pânico Você sabe que na mente espante Você tem cara de Greg Nunca tem que pagar de pante Você sabe muito bem Olha aqui a vida E eu vou te matando e você nem acredita Eu acredito sim Porque você perdeu a rima Não tem o cara de Greg Só olhar a melanina Existem vários Cris E vários Jungis Não é o Greg Você tá apanhando É pro Chris Mano manda assim Mano manda assim Uma hora até o Chris Outra é o neguinho de Moji Eu acho que esse cara Age na falsidade Eu acho que tá sofrendo Transtorno de personalidade Eu só te respondi moleque Falei que eu pareço com o Chris Não com o Greg Você botando regra E se fudendo moleque Ele é novo na escola gente É o Greg de Durek Na igualdade Eu faço improvisado Eu não sou o Greg de Durek Eu sou o Jung de cabelo cacheado Sabe porque na batalha Agora você ficou confuso Porque o Maikão Eu matei na primeira Na segunda Eu vou buscar o Caruso Realmente você busca o Caruso Só que na primeira fase você perde E na verdade você não é o Greg Só que na batalha Apagou de nerd Mano você apanha Sabe o que eu achei que explica o papazeia É o Jung de cabelo cacheado Realmente mais rigorada que a ideia Muitas palmas Cadê as palmas? Cadê as palmas? Cadê as palmas? Vamos que vamos! Barulho para as rimas de Jung! Diferentemente Barulho para as rimas de Kroi Jogados em 3, 2, 1 Kroi Na próxima fase Uma salva de palmas para o Jung! Valeu, valeu! Aí rapaziada, escuta aí Nego Xucro, certo? Sou o nome do Spotify, é nóis! Nego Xucro lá no Spotify, Jung! Bora, bora! Nunca disse que era o King de nada Nego só fiz a minha e eles me entularam Hoje eu tô fazendo isso e é por toda quebrada Todos que me ajudaram, todos que criticaram Tava lembrando da cota em Jerry City Ninguém me conhecia De mochila na fila esperando o buso 2, 5, 3 Eu era o menor que sonhava, hoje eu sou o mano que realiza Minha conta era zerada, hoje é cheia de zera então E o nigga acredita...